Olá, galera! Sou o professor Aron Alves e no vídeo de hoje vamos trabalhar um assunto muito importante. Em minhas aulas presenciais ou no curso extensível, eu costumo comentar com meus alunos que existem alguns assuntos que você deve levar para o túmulo. A aula de hoje fala de um desses assuntos. Em história mundial ou quando consideramos a história das relações internacionais, existem alguns fatos que realmente marcam o sentido da história. Como exemplo desse Storm Point, podemos citar a Paz de Veste e Falha de 1648. É nesse momento que fica consagrada a ideia de soberania, a ideia de Estado e nação. E menos de dois séculos depois, nós temos outro momento, que é o Congresso de Viena, que vai inaugurar aquilo que conhecemos como Concerto Europeu. Sobre o ponto de vista das relações internacionais ao longo do século XIX, o Congresso de Viena teria uma importância muito grande. É no Congresso de Viena, inclusive, que se cria a ideia de hierarquia diplomática, a chamada precedência do serviço diplomático. É no Congresso de Viena que se cria o cargo de embaixador. Mas quais seriam as relações conjunturais que justificariam a convocação desse Congresso? Vamos ver. A convocação do Congresso de Viena se dá logo após a assinatura do Tratado de Fontainebleau. Após cerca de 25 anos de guerras na Europa, no primeiro momento pela Revolução Francesa e no segundo momento na Era Napoleônica, a Europa estava totalmente modificada. O antigo regime estava ameaçado pelas ideias francesas, nome que se davam às ideias liberais. A desordem criada por essas ideias deveria ser superada, deveria haver uma restauração na Europa. Então, quais seriam os princípios que norteariam as decisões a serem tomadas no Congresso de Viena? A luta contra Napoleão havia sido árdua e o custo muito alto para muitos dos estados europeus. E é baseado nesses custos que nós teríamos o chamado princípio das compensações. Também podemos citar o princípio das intervenções ou solidariedade. Tal princípio buscava garantir que cada estado que se sentisse ameaçado pelas ideias liberais receberia ajuda dos demais. É desse princípio que surgiriam as chamadas alianças militares. Outro princípio basilar para o Congresso foi o chamado princípio da legitimidade, que buscava garantir a restauração do trono aos legítimos soberanos ou à sua dinastia. É baseado nesse princípio, por exemplo, que nós teríamos a restauração do trono francês a Luís XVIII. E a restauração do trono português para Dom João VI? É claro que no último caso, no caso português, havia necessidade de uma ampla legitimidade. Dom João havia saído de Portugal em fuga em direção à sua colônia aqui na América. E isso, pela ideia da legitimidade, faria com que ele não fosse digno do trono português. É nessas condições que a colônia portuguesa na América acaba alcançando um novo status de Reino Unido a Portugal e Algarves. A partir daí, considera-se que não houve fuga. E aí, legitimamente, Dom João VI pode ocupar o trono português. Quando pensamos no sistema de congresso, o nome que primeiro vem à nossa memória é o nome de Metternich. Metternich era o chanceler austríaco, extremamente conservador, que tinha sérias preocupações, entre elas, o explosivo nacionalismo interno. A ideia era garantir um equilíbrio de forças na Europa, evitando que novas guerras sistêmicas pudessem acontecer. Do ponto de vista militar, nós temos como resultado a criação de algumas alianças militares. A primeira delas foi aquilo que nós chamamos como Santa Aliança. A Santa Aliança é uma convergência de três países. São eles a Áustria, a Prússia e a Rússia. Essa aliança é baseada no princípio de unidade cristã. Você pode perceber que os três países são cristãos, mas de religiões diferentes. Enquanto a Prússia é protestante, a Áustria é católica e a Rússia ortodoxa. Entre os principais objetivos da Santa Aliança estavam evitar novas revoluções de cunho liberal, com ideias francesas, como eles conheciam, e também controlar levantes nas colônias, levantes inspirados por essas mesmas ideias liberais. Os interesses comerciais britânicos iam de encontro aos interesses de Rússia, Prússia, Áustria. Essas diferenças vão fazer com que, a partir do Congresso de Verona, a Grã-Bretanha se afaste dos assuntos continentais. A partir daí, os britânicos entram num período que a gente vai conhecer como isolamento esplêndido. Nós sabemos que, a partir de 1820, a Europa conheceria aquilo que nós chamamos de ondas revolucionárias, revoluções de cunho liberal. Mas mesmo nesse contexto de ondas revolucionárias, segundo Henry Kissinger, havia uma certa estabilidade no concerto europeu. O que marcaria, então, o declínio do concerto europeu? Em 1848, em plena primavera dos povos, Metternich sai da chancelaria austríaca. Simbolicamente, a saída de Metternich pode ser considerada um turning point para o início da crise do concerto europeu. Acentuação das rivalidades entre a Rússia e a Grã-Bretanha, principalmente por causa das disputas russas em relação ao território turco-otomano, levariam a Europa a um ensaio de um conflito sistêmico. É a chamada Guerra da Crimeia, de 1856. Para compreendermos rapidamente essa rivalidade, podemos usar a famosa metáfora do urso e da baleia. A Inglaterra, por dominar os mares, era a baleia, enquanto a Rússia, pelo domínio do grande território que possuía, era o urso. Mas ela tinha uma limitação. Qual a limitação da Rússia? A Rússia não tinha uma marinha poderosa, justamente porque em torno dessa Rússia, a maior parte dos mares ficavam congelados ao longo de grande parte do ano. Qual era a ideia, então? A ideia é que a Rússia pudesse ter uma saída para os mares quentes. E essa saída passava por dois estreitos, chamados estreitos de Bósforos e Dardanelos. Só que esses estreitos estavam sob o domínio do império turco-otomano, um império fraco, decadente, conhecido inclusive como o grande enfermo da Europa. A Inglaterra não queria que a Rússia ganhasse nadadeiras. E essa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Rússia seria o responsável por iniciar a crise que encerraria o concerto europeu. E o fim do concerto europeu se dá definitivamente com o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estamos postando um vídeo todo sábado às 18 horas. Ok? Vejo vocês na semana que vem.